Meu nome é Renan Brito Soares, 35 anos, posição goleiro, nasci no Viamão RS. Iniciei minha carreira no Internacional de Porto Alegre com 9 anos, fiz todas as divisões de base do Guga até me profissionalizar. No clube que eu fiquei muitos anos de profissional, uma passagem no exterior, Valência da Espanha. Retornei para o Inter novamente em 2010 e depois tive passagem por inúmeros clubes da Série A e B do Brasileiro e até chegar agora no Paranaclube. Sou um goleiro que o Busto Sempre está bem posicionado, com muita atenção e leitura para ajudar o sistema defensivo e tentar fazer a diferença no momento que for necessário. Cheguei na reta final da Série B, chego para somar nesse objetivo do clube primeiramente em buscar uma estabilidade e quem sabe até o final a gente poder mirar na parte de cima da tabela. O Paranaclube é um clube conhecido pela sua história, inúmeros jogadores de muita qualidade passaram pelo clube e eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de conhecer a estrutura do clube, de poder vivenciar e agora ter esse sentimento de defender essa camisa. Nação Paranista, estou muito feliz com esse desafio, orgulhoso de poder defender essa camisa e vamos juntos aí em busca dos objetivos do clube. Ação Paranista, estou muito feliz com esse desafio, como se fossem mais feliz com esse desafio, em busca dos objetivos do clube. O Paranista, estou muito feliz com essa camisa, e vou te dar um bobo. Eu vou te dar um bobo. Legenda por Sônia Ruberti